Eles são desconhecidos que ajudam a tornar mais reais as cenas exibidas nas telas da TV ou do cinema. Onde há uma câmera ligada para dar vida a uma história, mas estão os figurantes, anônimos que vêm conquistando cada vez mais espaço e direitos. Veja na reportagem de Clarissa Vargas. Cenas de ação, romance e magia. São milhões de reais todos os anos para produzir histórias, séries, filmes que mexem com os sonhos dos espectadores. Mesmo numa propaganda ou num curta-metragem, há além das diversas equipes, os patrocinadores, os apoiadores, os ajudantes por trás nos bastidores. Ajudantes? Sim, pode-se descrevê-los dessa forma. Afinal, os figurantes ajudam e muito. Apesar de não aparecerem tanto aos olhos do espectador, sem eles nem o melhor ator faz milagre. Uma cena num shopping sem figurantes interpretando famílias e amigos perde a emoção. Ou melhor, perde a ver a cidade. Mas o trabalho destes desconhecidos, cujos rostos se confundem na multidão, é tão forte e anônimo quanto o verdadeiro povo. Um filme para um shopping de Dia dos Pais, onde o pai é o personagem principal. Depois, no segundo plano, eu tenho a mãe e o filho. No terceiro plano, eu tenho as pessoas que estão fazendo compras no shopping. E no último plano, eu tenho só aquele pessoal que está no fundo para não parecer que o shopping está vazio. Então, eu tenho diversas camadas de importância, vamos dizer assim. O figurante necessariamente tem que ser um cara esperto e meio malicioso, porque ele tem que entender o momento de câmera, o momento de movimento. E se ele não está atento a isso, ele não serve para isso. Felipe, Débora, Davi e Fátima. Quatro jovens que decidiram fazer da arte da figuração um meio de vida. A partir do momento que a gente tem que estabelecer um personagem, uma foto, um vídeo, que os produtores impõem para a gente, ó, vocês vão ter que fazer dessa forma, vestir essa roupa e andar dessa forma. Então, a gente tem que improvisar e a gente aprende dessa forma, assim. O que pega mesmo é que, às vezes, é muito tempo de espera para pouco tempo de trabalho, propriamente dito. Não importa se você vai fazer uma cena, ou grande ou pequena, né? Se você está ali, dispondo do seu tempo para eles, então eles estão comprando isso também. Tempo de espera que pode ir noite adentro. Horas extras nem sempre remuneradas. Para um dia de gravação figurante, o maior que eu já tive foi 350, 400 reais. Estourando. Tem trabalho que você faz por 100 reais, 120, até 50 reais. Uma apariçãozinha mínima. Você fica o dia inteiro no estúdio, ou até dois dias gravando. Tem que ter paciência. Tem que estar bem humorada, preparada e esperar. Os modelos são os primeiros a chegar e os últimos a saírem, né? Então, assim, eles têm que estar lá o tempo inteiro e é desgastante também, né? É cansativo, né? Dependendo do trabalho que você vai fazer, é cansativo. Então, a gente está lutando para melhorar, né? Só que ainda não é tão valorizado assim. Profissão ou hobby. Em alguns estados, os figurantes já são sindicalizados e tiram o sustento dessa atividade. Em São Paulo, realmente lá as pessoas têm isso como profissão. Então, tem gente que vive como eu sou figurante e vive daquilo, né? No Rio tem muito isso, né? Tem um segmento que, assim, tem agências de figuração, que não é agência de modelo, né? É agência de figuração. Então, todo dia a pessoa tem aquela rotina de gravação, vai lá, grava e é um figurante, vive disso, né? Mas como esses profissionais sobrevivem do anonimato, nem sempre podem topar tudo o que aparece. Vamos imaginar que ele precisa aparecer em 20 filmes para se sustentar. Não dá para ele aparecer em 20 filmes porque ele fica muito batido, muito conhecido. Figuras indispensáveis, mas nem sempre cientes de seus direitos. O Superior Tribunal de Justiça analisou o caso de um rapaz de 18 anos, que foi autorizado pela produção da minissérie A Muralha da Rede Globo a tomar banho num rio e morreu afogado. A quarta turma entendeu que, apesar de o acidente ter ocorrido no intervalo das gravações, o figurante teria os mesmos direitos de qualquer empregado que sofre um acidente de trabalho. A Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais à família do jovem, mais uma pensão mensal pelos danos materiais. Toda e qualquer empresa é obrigada a garantir a integridade física do seu empregado. Ainda que o trabalho tenha cessado, mas o empregado esteja no local de trabalho, essa garantia continua vigente. Existem situações em que uma figuração pode realmente correr um risco real. Vamos falar uma cena de perseguição policial. Se você coloca uma figuração correndo no meio da rua, segurando uma arma, e a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, os comerciantes, se as pessoas não estiverem avisadas, isso pode decorrer de alguém apaisando ali, ver uma situação, achar que aquilo está acontecendo e dar um tiro numa figuração. Então, alguns cuidados de comunicação são fundamentais nessa hora, porque é a única coisa que pode te resguardar mais. Mesmo o figurante sem registro profissional, que trabalha esporadicamente e sem carteira assinada, possui esse direito, o de ser resguardado. Às vezes a pessoa não tem carteira assinada e aí acha que não tem direito. Tem. Risco, longas esperas, mas também muita diversão. Para a Bete, que descobriu o mundo da tela depois dos 50, o trabalho é sinônimo de prazer. Mesmo a gente tendo que repetir as cenas, mas, nossa, cada vez que repetir, oba, ainda bem que não vai acabar. Eu acho que é interessante, isso é que é interessante. A tendência é que existam cada vez mais figurantes no mundo, onde novelas, canais, filmes e seriados não param de crescer. E é daí que podem surgir as grandes estrelas. O comprometimento é o mesmo. Apesar de eles receberem menos por isso, infelizmente, eles também têm que dar duro do mesmo tanto e aprender com isso para que depois possam passar a atuar como o principal. ir para o plano da frente e sair do plano de fundo.